Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão! E eu já inicio essa quarta-feira ainda sentindo o bom tempero do galeto acebolado aqui no Nação Alfverde e dizendo pra vocês que estou super animado com esse recomeço de trabalho com o nosso ferreirão que já deu o seu pontapé inicial nos treinos de ontem e espero que ele consiga fazer um grande projeto aqui em nosso verdão e em minha visão ele deve mudar aos poucos o time que foi montado pelo nosso interino mas devemos esperar essas próximas partidas pra se ter certeza disso e o que mais quero e já comecei a ver é que o Andrei já foi chamado pelo treinador pra o auxiliar e pra conhecer cada um dos nossos jogadores e tenho certeza de que o que vai facilitar e muito nesse início é a nossa língua nativa praticamente igual e não vai precisar de um tradutor ao lado dele pra ficar o tempo todo mandando recado não é mesmo? Ora pois pois. Eu já deixei bem claro que vou apoiar toda essa nova comissão do nosso novato treinador e acredito que dessa vez a nossa torcida também vai dar um tempo maior pra ele mostrar seu trabalho por aqui e ainda torço pra que amanhã ele já consiga trazer essa classificação praticamente encaminhada pra nós pois já estamos com o pé na próxima fase da Copa do Brasil e ainda assim eu quero saber se vocês inscritos estão confiantes com essa chegada dele ao nosso verdão. Então digam aí amigos. E por dentro do que tem sido feito de início sabemos que o nosso novo treinador teve reuniões com alguns diretores do nosso clube pra então conhecer melhor não só o time principal bem como também toda a estrutura da nossa base e eu já começo a acreditar que os primeiros reforços poderão sair do nosso sub-20 e estou falando isso porque os jovens vêm treinando frequentemente com os profissionais e é só aguardar mais um pouco pra vermos os destaques acabarem ficando permanentemente no time de cima e um desses nomes que sei que vai se destacar e muito bem ao estilo de jogo dele é o Carcelen que tem uma ótima saída de bola e consegue segurá-la muito bem. Outro jogador é o nosso ponta Marcelinho que vejo alguns inscritos falando muito bem dele e sei que nas saídas de contra-ataque ele tem grande velocidade e mais outro nome é o do Eric Pluas que é um volante e que tem forte marcação no meio de campo e ainda consegue sair jogando com qualidade pra criação de gols e então vamos aguardar essas definições pois sei que em algum momento da temporada nós iremos precisar usar os garotos e o Ferreirão gosta de fazer essas experiências sem sombra de dúvidas. Ainda deixo claro pra vocês que falei ontem que a nossa diretoria segue no maior segredo pra trazer alguma grande contratação pro nosso elenco e estamos bastante ansiosos pra saber quem são e estou vendo que o Allan Kardec volta a ser lembrado por estar retornando ao futebol brasileiro e acredito que o mecenas vai ser oferecido aqui pra gente mas a vinda dele só irá depender de nosso treinador que imagino que não vai focar nesse momento em mais um centro avante embora tenhamos falado ontem aqui do Hulk e digo agora pra vocês que ele não vai atuar mais esse ano no campeonato Xing Ling principalmente por conta do fair play financeiro e já poderá procurar algum clube pra ser emprestado aqui pro Brasil. Eu falo mesmo do Oscar que é do mesmo time e se eu fosse a nossa diretoria eu tentaria trazer um dos dois pra cá pra ao menos disputar essa Libertadores e sei que o sonho de ambos é o de ainda ganhar esse título. Eu aviso que tentar não custa nada pois sei que o mercado da bola não tem como haver certeza de nomes mas quero saber quais deles que chegariam nessa oportunidade pra ser titular do Verdão. Digam aí! Eu espero que nessas próximas partidas o Gabriel Verão ganhe chances no time e consiga mostrar seu futebol que sabemos que ele tem pois nós que acompanhamos o garoto desde o sub 17 sabemos que ele tem enorme talento e ainda vai ser um dos grandes nomes desse nosso time e ainda vejo que mais alguns jogos ele terá como evoluir ainda mais e mostrar mais qualidades suas pois já venho falando há meses que esse ano será de adaptação pra ele por conta de ser um dos mais novos do elenco junto com o Gabriel Silva e eu pego aqui o Wesley como exemplo de entrosamento pois pra quem não se lembra quando ele começou a atuar com a nossa camisa muitos torcedores não confiavam em seu futebol e por pouco ele não foi vendido por conta disso mas pra nossa alegria ele conseguiu dar a volta por cima e que volta e já é um dos grandes protagonistas do time se não for o maior concordam comigo? Em nosso dedprosa pra iniciar nossa interação de hoje o nosso primeiro inscrito é o Walter Laurentino pois bem gajo eu falo aqui pra você meu amigão que só é uma questão de tempo pro nosso interino fazer mais alguns outros cursos que a CBF dispõe pra todos os treinadores pra ele então poder ganhar mais experiência ainda e tenho certeza de que se ele continuar aqui em nosso verdão por mais alguns anos ele certamente será o substituto do ferreirão mas é preciso dizer que isso só vai acontecer daqui a quatro anos pois eu torço pra que o nosso treinador conquiste muitos e muitos títulos aqui com a gente pra sair daqui com uma enorme experiência internacional e ser um dos grandes nomes de nossa história e por conta desse tempo todo é que eu nem quero imaginar que o Andrei vai escolher algum outro clube pra ganhar oportunidades e por isso é que eu acredito que a nossa diretoria vai buscar sua valorização pra garantir sua permanência por aqui e pros próximos anos. Eu vou ser sincero que o Andrei nem me surpreendeu tanto pois sempre acreditei em seu trabalho quando o vi aqui em Campinas naquele jogo contra o Goiás no ano passado e acredito muito que vocês também não estão surpresos mas muito felizes com sua passagem e por ter endireitado o nosso time em tão pouco tempo não é mesmo? Se ele tivesse pegado o nosso time naquela série de resultados negativos do teimoso Luchempate nós estaríamos entre os dois primeiros lugares se não fôssemos já os líderes. Perdeu-se tanto tempo com as teimosias do Luchembrólio mas eu quero saber se alguém de vocês que ainda não o conhecia e imaginava que ele em pouco tempo de comando iria conseguir mudar totalmente o nosso time. Então digam aí. Eu agradeço a você Valtão por sua colaboração aqui no canal. Um forte abraço. O segundo inscrito é o Vitor Hugo. Pois, pois, a nossa nova comissão técnica vai esperar pra ver todo o desempenho do nosso elenco pra então saber quais as funções que devem ser reforçadas pra poder continuar os trabalhos do elenco e como eu já disse não imagino que iremos contratar algum outro centroavante já que temos agora o Luiz Adriano que ainda ajuda na criação de jogadas de nosso time saindo pra fora da área e organizando jogadas e com isso ele vai conseguir ter mais gols feitos ainda mais agora com o time organizado e outros centroavantes que vão estar à nossa disposição já estão na base com os talentos do Aníbal entre outros tantos. Vamos esperar a decisão da nossa comissão pra ver quais nomes eles vão pedir ao Galiote. Eu imagino que pode vir jogadores diretamente de Portugal pra cá e eu quero então saber se vocês inscritos conhecem algumas opções que deveriam vir agora mas sem essa de Nani pois isso me lembra daquela música de pagode simplesmente Nani não é verdade meus amigos. Obrigado inscrito Vitor por estar interagindo aqui com a gente. Valeu amigão. Agora é o inscrito Gladiador Brasil. Eu venho falando isso há muito tempo sobre o Quinhones que tem grande futuro aqui no Verdão e espero que com essa comissão técnica ele consiga ter alguma oportunidade pois sei que tem um enorme talento e todos queremos que ele mostre seu futebol pra nossa torcida que com certeza vai gostar do estilo de jogo dele e eu creio muito nisso. Ele não vem atuando desde o começo do ano porque ele foi registrado no BID há poucas semanas e agora sim ele estará disponível pra atuar tanto na base quanto no profissional. E digo mais o Marcelinho vem evoluindo substancialmente desde a copinha e tem tudo pra ser mais uma revelação desse nosso time já nos próximos anos mas pra isso eu sei que tem que passar aquele tal processo na base que sei que é fundamental pra eles chegarem prontos e amadurecidos no time principal. Valeu inscrito Gladiador por estar sempre presente aqui com a gente. Até mais. E o último inscrito é o Paulo Ricardo. Eu estou vendo muitos de vocês inscritos pedindo a contratação do Claudinho que realmente pelo que venho vendo está sendo um dos grandes destaques do RB Bragantino nessa temporada e até vejo que ele se encaixa perfeitamente em nosso time nesse meio de campo e também no ataque mas sei que no momento não é esse o foco da nossa diretoria de trazê-lo pra cá e creio que seu clube não vai estar disposto a liberá-lo pois tenho certeza que daqui ele vai direto pro futebol europeu e estou vendo que um dos clubes brasileiros que está tentando levar pra lá é o Grêmio que está precisando se reforçar nessa posição e estão com a grana toda do Everton cebolinha em caixa. Muito obrigado inscrito Paulo por estar acompanhando o Nação Alviverde. Abraços do amigo HP. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando pois vamos estar de olho em vocês diariamente pra trazer as respostas nos próximos vídeos beleza? Só lembrando a vocês que iremos olhar quem é inscrito no canal e sempre esteja aqui nos assistindo diariamente ok? Bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante palmeiras sempre que de fato é campeão. Itália e Verdão quem tem dez tem mais quem não tem corre atrás mais. Tchau. 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 Tchau.